A CIDADE NO BRASIL E neste vídeo, depois de muitas e muitas sugestões, nós vamos finalmente reagir a Nicki Minaj cantando a música Grand Piano. Muitas pessoas pediram para nós fazermos essa reação e a Nicki Minaj estava cantando de uma maneira diferente. Então, obviamente, nós acabamos ficando muito curiosos. Nós estamos curiosos para ouvir, para saber como está esta música, esta apresentação dela, para ver a forma como ela está cantando. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ative a notificação e nos siga no Instagram. E vamos ao que interessa, porque o que interessa agora é Nicki Minaj. Então, vamos reagir! E 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 vamos reagir! Ela não tem nada ver ela explorar a voz dessa maneira. Justamente por ela ser uma rap, ela utiliza a voz mais para falar. O estilo que é utilizado no rap é uma forma mais falada e não tão melódica. E aqui está totalmente diferente. E aqui está totalmente diferente. E eu estou surpreso. E aqui está totalmente diferente. 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 Ela canta mais rimando e com muita imponência. E com muita imponência. Então o Rap tem um pouco disso. Quando você canta e põe mais melodias, você tira um pouco disso. E o Rap tem uma coisa muito direta. Inclusive a região que ela utiliza é essa. Uma região mais grave. Exatamente. Isso. Escurece muito a nota. E aqui não. E aqui não. E aqui não é o que. E aqui não é o que. E aqui não. Inclusive ela projeta a voz dela. E em outros locais ela muda muito a ressonância da voz dela. E isso é muito interessante porque é uma forma de cantar dela que a gente até então nunca viu ela cantando. E aqui não é o que. E aqui não é o que. BELT Perceberam? Ela está projetando a ressonância em locais diferentes da voz dela. Ou seja, ela está explorando a voz dela. Incrível! Perceberam! P ride it on Play on, play on P 250, Van Dereb E na minha opinião, a voz dela está com bastante qualidade. E na minha opinião, a voz dela está com bastante qualidade. Ela está explorando uma região que parece ser confortável para ela cantar, porque ela está saindo da zona de conforto no sentido da forma como ela utiliza a voz. Verdade. Mas ela está sabendo explorar muito bem. Então mostra que embora ela não use a voz dela desta maneira, Nesse momento em que é necessário ela cantar de uma forma mais melógica, usar a voz de uma forma mais melógica, ela está sabendo fazer isso muito bem. Música 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 Mas nós estamos comentando sobre ela não utilizar muito a voz assim, dessa maneira. Mas nós já arranjamos alguns vídeos dela em que ela utiliza a voz de uma maneira mais melódica. É verdade. Que foi no último alvo dela. Ela explora mais a voz dessa maneira. Então, ela não costuma utilizar muito, mas em alguns momentos de determinadas músicas ela utiliza. Inclusive, nós temos uma reação de ela cantando diferente, acho que é com a Carol D. Se vocês não assistiram essa reação, assista que a música é muito boa e ela realmente projeta a voz de uma maneira diferente. Só que nessa música tem muita melodia e ela explora muito isso. Inclusive, principalmente como nós falamos aqui, a forma como ela projeta a voz de maneiras muito diferentes. Música 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 A região também, porque aqui ela explora uma região muito mais alta. Porque aqui ela explora uma região muito mais alta. É, uma região muito alta e sempre projetando a voz de maneiras diferentes. E sempre projetando a voz de maneiras diferentes. Inclusive no final ela chega até a fazer um melisma. É um melisma bem curto. É um melisma bem curto. Não é uma região que a gente costuma ver a Nicki Minaj cantando sempre. Não é uma região que a gente costuma ver a Nicki Minaj cantando sempre. Na maioria das vezes realmente é o rap, talvez por isso ela não explore tanto esse uso dos melismos. Ficando no final com a back vocal. Ela que faz realmente os melismos extensos, sustenta as notas por muito tempo. Mas a Nicki Minaj surpreendeu bastante. Ela canta com muita melodia essa música. Ela canta com muita melodia essa música. É uma música que o instrumental realmente dá um apoio para que ela possa fazer, cantar dessa forma, colocar essas melodias. E ficou uma apresentação muito bonita. É uma música muito bonita também, principalmente por essas questões melódicas. É impressionante. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião. E nós queremos saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa diferente performance da Nicki Minaj. Aproveita também e faça mais sugestões. E não esqueça de ativar as notificações e nos segue no Instagram. É verdade, é muito diferente. Mas de qualquer forma, nós ficamos por aqui. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E nós nos vemos no próximo react. Tchau. Tchau.